Se alguém te encontrar e perguntar por mim Pode dizer que eu vim pra falar O que ninguém mais fala e não quer acreditar Quando ouvir alguém dizer que já não sonha mais É bom saber que é capaz de morrer Quem não tem esperança, quem não faz nada nascer Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos Não tem perdão, não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti Se alguém te encontrar e perguntar por mim Pode dizer que eu vim pra falar O que ninguém mais fala e não quer acreditar Quando ouvir alguém dizer que já não sonha mais É bom saber, rapaz, que é capaz de morrer Quem tem esperança e não quer fazer nascer Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos Não tem perdão, não Não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti Ei, 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 ei Eu não deixe de sorrir por ti Eu não deixe de sorrir por ti Obrigado.